Fala galera, Guilherme Trindade chegando aqui, você está no canal RTF e hoje o vídeo vai falar sobre teto-solo, confere aí. Então galera, partindo do princípio que eu tenho o teto-solo regulado, mais ou menos na altura da minha cabeça. Eu vou fazer meus primeiros treinos de teto-solo, sempre o diluva de boxe, para evitar que quando eu acerte o canto dos ossos da mão, a bolinha não fique tão estável. Quando eu bato o diluva de boxe, ela tem a tendência de bater mais no centralizado e distribuir melhor o movimento. Ele acaba sendo mais alinhado, mais retinho. Quando eu bato com a mão, qualquer quina que pegue na mão, ela desalinha. Então eu estou batendo reto, de repente ela varia para o outro lado. Eu assisti alguns vídeos de alguns conteúdos, na verdade eu recebi, tipo, ah... Prestem atenção pessoal, o que vocês estão treinando para não treinar movimentos errados. Se você está na guarda, você tem que ficar na guarda, é o seu local de repouso. Você não para com a mão aqui, ó. Afinal, você não está batendo na porta da casa de ninguém para chamar o seu vizinho. Então você joga o seu golpe e volta para o local de repouso, que é a sua guarda. A questão aqui é tempo, que eu tenho que pegar no teto-solo. Antes de eu aprender a me movimentar em volta de um teto-solo e fazer variações de esquivas, eu tenho que, primeiro de tudo, pegar o tempo de batida nele. Então, o que eu quero treinar aqui é guarda e golpes retos. Jab, direto, uma mão vai para a minha cabeça, enquanto a outra bate. Então, eu vou começar devagar, com calma. Jab, volta para a guarda. Eu vou errar o golpe. Acertei por acidente, mas eu tenho que pegar esse tempo, primeiro de tudo. Tempo, noção de tempo e espaço. A bola está variando de um lado para o outro. E eu estou aqui. Eu tenho que fazer todo o trajeto que meu braço tem que percorrer para acertar um soco no meu adversário e voltar para o local de repouso, que é onde? Na guarda. No ponto zero, guarda. No ponto zero, guarda. Então não adianta... Movimento assim. Você deita a cabeça para o lado e vai... Agora para o outro. E outro, jogando direto. Alguns já devem ter visto esse vídeo e provavelmente vão lembrar de onde que é. Estou indo para o outro lado. Primeiro que o direto é um golpe que você joga com contundência. Você não para ele na frente. Senão ele não é um direto, né? Não tem o seu objetivo que é um golpe forte. Se o golpe de incomodar o golpe da mão, o golpe de medir distância, medir repetição, mão da frente. Então vamos lá. Jab, bate, volta, olha, calma. Diferente de você errar ou acertar o teto do solo, olha, joga o golpe. Joga o golpe. Joga o golpe. Tranquilo. Joga. A sua primeira defesa é a sua guarda. Tá? Essa aqui é certeza. A sua defesa é a guarda. Depois você vai esquivar. Então nesse primeiro momento você vai fazer o quê? Se proteger. Fazer o que é mais fácil. Guarda alta. Bate. Volta. Bate. Volta. Bate. Beleza. Agora eu vou tentar fazer um pouquinho de repetição. Um, dois. Para. Um, dois. Para. Mas olha só, não é? Um, dois. Volta. É. Um, dois. Volta. Eu faço. Volto. Faço. Volta. Destiro o golpe. Volto para o meu ponto de repouso. Destiro o golpe. Volto para o meu ponto de segurança. Um, dois. 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 Aí eu começo a pegar o tempo do teto solo. Já estou conseguindo desfile dois golpes nele. Um, dois. E fazendo todo o trajeto que eu tenho que fazer, percorrer quando eu quero desfile um golpe. Agora eu vou jogar jab direto. É a mesma coisa. Eu estou aqui. Jab direto. Paro. Olho. Imagina a situação de combate. Jab direto. Olho. Ó. Ele bate lá. Guarda. Golpe alongado. Bate lá. Guarda. Golpe alongado. Retorna ao ponto de repouso. Um, dois. Sem muita força. Golpe fraquinho. Quanto mais fraco você botar, menor vai ser o movimento dela e mais lento. Então eu vou aqui, ó. Um, dois. Até eu começar a pegar esse movimento. Com calma. Não tenha pressa. A repetição faz muita diferença. Você treinar, 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 treinar faz muita diferença. Mas você queria acelerar? Não. Primeiro, faça com calma que a velocidade vai vir no segundo momento. Vai vir de forma natural. Então eu joguei lá. Um, dois. Um, dois. Fica aqui, ó. Três minutos, um round. Batendo fraquinho, devagarinho. Três minutos. Dois rounds de três minutos. Três rounds de três minutos. Você tem tempo. Não precisa resolver. Não vai acabar tudo hoje. Não tem que fazer tudo de uma vez só. O treino não é feito para você virar o meio éder em um dia só. Você não vai. Então, olha só. O cara tem 50 anos. Está no nível que está agora. Não. Faz tempo já que ele está. Ele não ficou bom do dia para a noite. Então ele foi se desenvolvendo um dia após o outro. Um dia após o outro. Ele é feito de passos. E quanto mais firme você der os passos, mais longe você dá e maior consegue dar os seus passos. Então, um, dois. Agora eu vou tentar fazer um, dois, três e quatro. Quatro golpes retos aqui no teto solo. Então, um, dois, três, quatro. Todos pontos de repouso até a cabeça do meu adversário. Ao alvo. Então, um, dois, três, quatro. Volta, calma. Um, dois, três, quatro. Volta, calma. Detalhe. Não adianta eu ficar aqui. Um, dois, três, quatro. Sem potência. Sem velocidade. E o princípio de tudo. Sem proteção. Sem guarda nenhuma. Então, protege seu rosto. Um, dois, três, quatro. Olha só. Você vai jogar fechadinho aqui. Um, dois, três, quatro. No teto solo, você não joga tanta projeção, tanta rotação de tronco, de quadril. É mais velocidade que você jogar. Então, você joga os golpes mais fechados. Então, fecha. Joga o ombro. Fecha. Joga o ombro. Um, dois, três, quatro. Opa. Um, dois, três, quatro. Estamos jogando lá. Um, dois, três, quatro. Acertou o teto solo? Excelente. Não acertou? Passou no vazio? Não faz mal. Concentra no que você está fazendo. Você vai pegar o tempo. Mas não vai ser, tipo, tentando botar mais rápido, mais forte. É você pegar o tempo do teto solo. É uma noção de tempo e espaço. A distância enquanto dele e a velocidade que ele se movimenta. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. 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 Gira um pouquinho em volta dele. Olha só. Agora o ângulo dele mudou. Ele está lateralmente aqui. Então eu vou lá. Um, dois, três, quatro. Tá? Mas como eu estou começando, eu ainda estou começando, então eu nem preciso focar tanto na movimentação. Foca em acertar, em pegar bem isso aqui. Depois você vai pensar em fazer o movimento em volta dele. Vamos para o nosso próximo passo. Seis golpes retos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Todos os golpes saem da minha cabeça até o meu alvo. No caso de uma luta, é a cabeça do meu adversário. Ou o tronco, enfim. Mas, cabeça, 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 cabeça. Então, um, dois, três, quatro. Nenhum dos golpes para pelo meio do caminho. Nem vai até a metade do caminho, porque não acerta o meu alvo. E nem volta até a metade do caminho, porque não protege a minha cabeça. Então, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Simples. Como você já fez um, dois, vai ser a maior dificuldade você acertar um, dois, e um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vai ser só um pouquinho mais de resistência. Você já pegou o tempo. Agora você vai tentar se perpetuar pelo máximo tempo possível. Sem parar. Parei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Oito, nove, dez. Gira o ombro, um pouquinho o tronco. Joga o ombro. A mão vem para a cabeça e a outra vai para o seu alvo. Não para, mantém. Respira um pouquinho. Fecha a guardinha. Olha para o seu adversário. Aí vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Respira um pouquinho. Se perpetua no movimento. Olha a mão. Ela sai da minha cabeça, vai até o meu alvo e volta para a minha cabeça. Eu não paro ela no meio do caminho. Ah, eu tenho que trazer pelo menos até chegar próximo do meu queixo. Eu tenho que ir e voltar. Fazer todo o percurso que ela tem que percorrer. Não tem a viagem pela metade. Chega até o final. Ou se não chega a lugar nenhum. Isso aí, galera. Lógico, material de qualidade também ajuda muito o seu treino. Se você quiser adquirir uma luvinha, confere o cupom de desconto que a gente tem no link aqui na descrição desse vídeo. Esse é o nosso vídeo sobre introdução ao teto sol. São os primeiros movimentos. Não adianta você querer achar que você vai resolver tudo num dia só. Começa por partes. Faz esse treino, vai lá e depois comenta para nós o que você achou e como você está saindo dos seus treinos. Hoje eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. E até a próxima. Confere nos links. Sugeriza aqui ao lado, que o Felipe já disponiu para vocês. Até a próxima. Tchau. Fui e não volto mais.